Um homem de 26 anos foi preso hoje, madrugada, no bairro Vila Floresta, em Varginha. Segundo a polícia britária, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro, lá pelo Vila Floresta, quando viu o suspeito com uma sacola nas costas. Dentro havia, sabe o quê? Sete quilos de fios de cobre. O homem disse que havia comprado material e trocaria por drogas. O suspeito já é conhecido no meio policial e tinha sido preso na segunda-feira passada por furto na rua Deputado Ribeiro de Resende, no centro da cidade. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e o material foi apreendido. Vou falar com você, a quantidade de bandido, tem que chamar de bandido, ladrão, de usuário de droga que está na rua, que fica roubando o fio de cobre, tira fiação de construção, de casa, tampa, essas tampas que tem de caixinha da Copasa, da Semig, registro para poder vender. Então tem que ser investigado sim, tem que ser preso sim, e a polícia tem que investigar para saber quem é que está comprando isso, para poder pagar pelo crime também.